Uma mulher que ateou fogo no motorista de ônibus lá em Anápolis, o que teria feito ela cometer esse crime? Você já vê aí, nós estamos antecipando cenas do momento em que pessoas assustadas correm para conter essa mulher que acabou colocando fogo no corpo desse motorista de ônibus na cidade de Anápolis. Nós já temos a Rosane posicionada para mais informações sobre isso, né Lucilio? Exatamente, essas imagens aí que você vê na tela, agora sim o motorista já saiu do ônibus completamente em chamas e depois apagaram as chamas dele, imagens de desespero, imagens de muita angústia e maldade também, né Rosane Ferraz que está a par das informações, a mulher foi presa que ateou fogo neste motorista e agora a Rosane Ferraz tem mais informações, é com você. Sim Lucilio, são imagens realmente de desespero, de muita correria ali naquele terminal no momento em que surge esse fogo aí no ônibus, o pessoal percebe que esse motorista estava em chamas por outro lado, também correria dali de populares para poder deter essa mulher que tinha então ateado fogo a esse motorista, viu? Confira na reportagem que nós preparamos para vocês. Câmeras de segurança mostram que tudo estava normal no terminal de passageiros de Anápolis até o momento em que uma mulher se aproxima do ônibus, parece dizer alguma coisa ao motorista em seguida surgem as chamas. Passageiros desesperados conseguem socorrer o motorista. Aqui ele aparece todo queimado, ferimentos nas pernas, braços e abdômen. A mulher que teria ateado fogo ao motorista aparece imobilizada no chão. Ela foi detida por populares. Olha só a situação que ficou com o ônibus. A mulher suspeita do crime está presa em Anápolis. O motorista informou para a família que não conhece a mulher que ateou fogo nele. O motorista Alisson Barbosa dos Santos, de 35 anos, continua internado. A informação é que ele sofreu queimaduras em 80% do corpo. Estaria em estado gravíssimo aguardando vaga em UTI. E o que a gente vê era nas redes sociais. O meu irmão todo pelado, todo queimado. E assim, foi assim, um horror, um horror. O que a gente viveu, o que a gente está vivendo, gente. É um desespero. Vocês não têm noção do que a gente está vivendo. Pois é, o motorista Alisson, de 35 anos, ele está na UTI de um hospital de Anápolis. A informação é que ainda hoje ele vai ser transferido de helicóptero aqui para o UGOL, em Goiânia, para dar continuidade a esse tratamento das queimaduras. Lembrando que ele teve 80% do corpo queimado. Está em estado gravíssimo, viu? A polícia continua investigando esse caso. A mulher continua presa. Vamos acompanhar aí com a delegada que investiga o caso, lá de Anápolis, a Cíntia Cristiane. A autora entrou no terminal com uma garrafa contendo combustível, se dirigiu até o veículo, onde o motorista estava, e até o fogo. A autuada informou que se sentia perseguida pelos motoristas da empresa urbana e por outras pessoas, porque ela tem mau hálito. E quando ela passava, as pessoas tampavam o nariz. As investigações continuarão cometidas de testemunhas e juntadas de laudos. E após, os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário. Pois é, a empresa responsável pelo transporte lá em Anápolis, quando aconteceu dentro de um terminal, também se pronunciou sobre esse ataque a esse motorista. Vamos conferir. A equipe de vigilância do terminal e populares conseguiram conter a responsável pelo ato. Ela foi apreendida e a autoridade policial já está tomando as devidas providências. A prioridade, no momento, é acompanhar o estado de saúde e a evolução do motorista. A concessionária de transporte público de Anápolis se solidariza com a situação e confia que as autoridades públicas tomarão as devidas providências para responsabilizar a pessoa que cometeu esse crime. Pois é, a polícia seguiu, segue investigando e vai ouvir testemunhas hoje à tarde. Nós também vamos continuar acompanhando esse caso, até porque esse motorista vai ser transferido na tarde de hoje para o UGOL. Eu volto com vocês. Muito obrigado pelas informações. Bom dia. Vamos até uma hora da tarde. Rosane Ferraz. Vamos ver agora qual vai ser o entendimento da polícia que já se manifestou aqui com a gente. Se vai ser lesão corporal grave, tentativa de homicídio. E se Deus quiser, esse homem não vai morrer. Mas ele, infelizmente, pode morrer. O estado dele é gravíssimo e aí a situação se complica ainda mais. O que leva uma pessoa a cometer uma brutalidade dessa telespectadora? O que leva uma maldade dessa a ser assim jogada em uma pessoa, hein, Luciana? Terrível. É a cena no momento que há essa explosão, essa combustão, porque a suspeita jogou álcool e atiou fogo no motorista que estava ali trabalhando. E isso se chama destempero, desequilíbrio e crueldade.